Sim, essa é uma parte do problema, é tu não teres bases sólidas às vezes para saber o que é que vais arriscar, não é, nós passamos numa fase em que é para a audiência, a audiência vai conquistar isto tudo, a publicidade em display, a malta não precisa de fazer mais nada, isto mostra, 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 são centenas de milhares, nós vendíamos 70 mil jornais, agora temos 300 mil gajos a ver, isto de certeza que vai dar, não deu nada, a gente já sabe onde é que isto está, nas ruas da Amargura, há vídeo, 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 muito vídeo, comunicação é vídeo, pivot do vídeo, tudo para o vídeo, é pá, tudo bem, já morreu, agora é tudo subscriptions, e andamos assim nestas ondas, agora tudo subscription, a subscription é que vai dar isto tudo, os assinantes, a comunidade fiel, ou não, ou não, num país com níveis de literacia que a gente sabe que tem, isto não mudou, não mudou a literacia, não mudou o facto das pessoas acharem que podem ter informação de borla, não mudou muita coisa, nós mudamos, nós somos melhores a fazer assinaturas, nós somos melhores, se calhar, a fazer vídeo, mas o resto do mundo mudou menos do que nós. Eu acho que há alguns momentos tens feito experiências, eu acho que no nível da gestão não tens solidez suficiente, na maior parte dos sítios por onde eu passei, para não só, nem é tanto às vezes não teres, arriscares as experiências e levá-las até ao fim. Eu fui para a Lusa e a Lusa ensinou todos os jornalistas a fazerem vídeo. Não era porque no caso da Lusa fosse o vídeo que fosse resolver nada, era porque num negócio em que o teu negócio está absolutamente pré-determinado, à partida, tu faces texto e fotografia, se abrireses caminho para fazer vídeo, sendo que tens provavelmente uma das melhores redes de respondentes no país todo, mesmo que haja em 10 vídeos, 5 sejam mal feitos ou 5 sejam para deitar fora, 5 são bons. Isso faz diferença num país em que é o contrário do que acontecia antigamente, as televisões desapareceram do terreno, recuaram. Quando tu falavas há bocado no início, e eu concordo contigo que havia um entusiasmo enorme à volta da imprensa, à volta do aparecimento do público, e que o público é muito determinante nesse aparecimento da novidade e da exigência da imprensa, e saíres finalmente daquele trevolinho das nacionalizações e das privatizações e tudo isso, tivestes, epá, as televisões a aparecer. Eu lembrava-me naquela altura em que não havia televisão que não quisesse abrir uma delegação a sério no Porto. Ah, como os jornais. Eu fui sair do público para ir para um jornal, para um grupo que quis abrir uma redação no Porto, hoje, se tiverem um correspondente estás com sorte. Por isso, era de facto um mundo completamente diferente. Hoje, eu acho que em algumas situações faz-se uma ou outra experiência, eu estive numa experiência maluca de vídeo na Global, do VDigital, acha que nem aquilo é, nem em algumas destas experiências, as coisas são devidamente preparadas para tu despistares à partida problemas, nem são levadas depois até ao fim. Desistes com muita facilidade, tu deixas cair ou desistes. Se calhar porque a decisão inicial até podia estar mal tomada e por isso se calhar também não vale a pena insistir muito, mas acho que falta alguma capacidade de estabeleceres com firmeza e com clareza aquilo que vais fazer e saberes antes e medires antes as várias escolhas que tens pelo caminho. E por isso, de facto, faltam experiências razoavelmente inovadoras nos vários lados. Eu estou-me aqui a pensar noutras coisas que não tenham nada a ver comigo. Eu acho que a empresa já teve também uma experiência de vídeo, que eu já não lembro como é que se chamava e que… De coisas mais novas, hã? O SMEC. O SMEC. Não existe? Não, desapareceu. Já tivestes experiências aqui a nível local, de informação local, como o Corvo também, não conseguiu ter meios de sustentabilidade. Quando tu olhas para aquilo faz sentido. Faz sentido que uma capital, com o tamanho de Lisboa, não tenha nenhum órgão de comunicação local. Qual é o órgão? É time out? Não há nada. Digo isto porque o meu sonho era fazer uma revista de base local. Por isso, é claro, digo isto porque eu gostava de fazer. Mais na minha cidade do que aqui. Mas a minha cidade é o Porto, não é que Lisboa, que tem os recursos e que tem a dimensão que tem. Como é que é possível? Mas isto vive-se desde o princípio. Tu não tens aqui um problema só de mídia. Eu tenho uma amiga que é professora universitária nos Estados Unidos. E outro dia chegou-me e perguntou-lhe, e onde é que está a revista da Universidade do Porto? E eu disse, o que é que tu estás a falar? Então, um jornal, os alunos não fazem, não há uma revista. E eu disse, não. E ela disse, isso não é possível. Para ela não lhe cabe na cabeça que em cada universidade, centro de conhecimento e tudo isso, não haja uma publicação, que não é uma publicação, não é a revista dos alunos nisso, não interessa para nada aqui para este campeonato. Uma publicação, de discussão de ideias, de debate, de notícias. Olha, passa pela cabeça. Olha, se nós não temos isto, então vou falar da Universidade do Porto, que é só uma maior, uma das maiores do país, uma segunda maior. Se não tens nada disto, como é que tu vais ter a seguir? Ou seja, há uma parte disto que tem a ver com o trabalho dos públicos, do consumo das pessoas e por isso é muito difícil, não chega, acho eu, culpar-nos a nós, só jornalistas, gestores de mídia e tudo isso, por aquilo que acontece. Acho que tem a ver com esse ecossistema. Ao mesmo tempo, se calhar, partilho a tua interrogação, mas não há mesmo nada. Não conseguimos pegar numa coisa gira que seja feita, se calhar somos nós que não... Ah, digam-lhe vocês também, mas eu, se calhar somos nós que não vimos. Já vi uma ou duas coisas aparecer em giras que tenham tido muita sequência ou muita capacidade de afirmação é que eu não vejo, sei lá. Por exemplo, achei que a abordagem que o Expresso fez ao desporto com a tribuna é uma experiência engraçada, mas aquilo não foi, acho que já parou, não foi, não tenho certeza se estou a falar disto sem... interrogando-me sobre isso. Não, ainda existe, está lá, mas a capacidade que tu olhavas para aquilo ao início de ser uma coisa maior do que aquilo, parou. E acho que acontece isso com uma série de coisas nos nossos mídias, ou não têm solidez suficiente no arranque, ou não têm persistência suficiente para serem levados até ao fim. E por isso vivemos um cenário um bocadinho pobre, em que os únicos exemplos que tu tens de experiências jornalísticas são de coisas militantes, ou tudo, que se inscrevem num registro muito diferente daquilo que será a luta pela conquista de públicos, mais alargada do que simplesmente falar para o meu rebanho. Isso é outro campeonato possível e também interessante, mas menos estimulante em termos daquilo que é a nossa indústria. Obrigado.